Fala, seres humanos! Como sempre, é um prazer inigualável, inestimável, intangível, mentalmente transmissível estar com todos vocês. Viemos para a nossa quarta indicação de filmes para suscitar o debate acerca da negritude em comemoração ao Novembro Negro, uma parceria com o coletivo negro Aya de Diamantina. Desta vez trouxemos um filme popular, um filme que caiu no gosto da crítica de uma temática muito importante, séria e que vai muito de encontro com nós, brasileiros. Sem mais delonga, Estrelas Além do Tempo. Uma produção cinematográfica de 2016, dirigida por Theodore Manfi, no elenco nós temos a Raj Henson. Mano, essa mulher só faz filme foda. Tem um outro filme dela, que ela faz uma negona mulher de um cara ciumento e que mata todo mundo. Aaaaaaah! É muito bom! Octavia Spence. Lembra da Octavia em Histórias Cruzadas? Come meu cocô! E Janely Monáe. Com o acirramento da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, o planeta Terra deixa de ser o único objeto de desejo e as duas nações passam a disputar quem irá comandar o universo e o primeiro a chegar à Lua. Vencer a corrida espacial não é apenas um sonho de ambos, mas uma questão política que definirá os rumos da história do mundo. Uma coisa que nos chama a atenção nesse filme é um primeiro ponto que eu gostaria de debater com vocês. Primeiro, sempre ouvimos falar sobre o apartheid na África do Sul como algo muito cruel aos negros que impedia de ter acesso ao banheiro, bebedouros, banco, entre outros serviços públicos, ou seja, um racismo institucionalizado. Entretanto, nos Estados Unidos aconteceu da mesma forma e de forma muito cruel neste mesmo período que retrata o filme, onde homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras livres não tinham direito a acesso de livre comum como os brancos. Ou seja, é um país que não é tão antirracista assim. Nós vemos, por exemplo, o que está acontecendo agora sobre as manifestações dos assassinatos da polícia norte-americana. Algo muito semelhante acontece no nosso país. Não é muito estranho nós identificarmos na internet ou até mesmo com conhecidos debates acerca da segregação em espaço destinado às empregadas, em espaço destinado aos trabalhadores pretos em detrimento dos brancos. Ou então a diferenciação que há no trabalho do judiciário com pessoas brancas, uma lei para os brancos e uma lei para os pretos. Não está institucionalizado, mas há um racismo estrutural. Estamos de olho. A partir dos anos 60, começa então nos Estados Unidos um forte apelo ao fim da segregação. A organização política da população negra cresce em resposta aos líderes dos movimentos serem assassinados. Não podemos esquecer Martin Luther King. Em 1961, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética, que estão disputando então a supremacia da corrida espacial, ao mesmo tempo a sociedade norte-americana lida com uma profunda cisão racial entre os brancos e negros, onde os negros não podem frequentar esses mesmos locais. E é nesse clima que nós vemos surgir na NASA um grupo de mulheres matemáticas que vão trabalhar como equipe. É lá que Katherine Johnson, Dorothy Volgan e Mary Jackson, grandes amigas que, além de provarem a sua competência no dia a dia, precisam lidar com o preconceito enraizado na hierarquia da NASA. O que é muito foda nesse filme, velho, e que me fez refletir muito, é o quanto que são subestimadas as inteligências por conta da segregação, por conta do racismo. Esse que talvez seja o maior debate. E vou mais além, o quanto ainda somos subordinados a um preconceito machista, racial, que impede esses grupos de terem acesso a uma igualdade de educação. Reflete aqui comigo. Imagina se nós tivermos uma educação que seja abrangente, que tenha acesso a todos os grupos, principalmente aos grupos marginalizados na nossa sociedade. Teríamos menos preconceito, teríamos igualdades de direito, de trabalho e de corrida desenvolvimentista. Nós seríamos uma potência. Nós não somos potência porque não há educação pra todos. Ah, pela igualdade de direitos, educação. Essa que talvez seja a maior mensagem desse filme que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Outro ponto que salta aos olhos é o humor em diversos momentos. Em alguns deles funcionam de um jeito pleno, como na cena inicial em que as três são perseguidas pelo policial branco. Mano, essa cena é muito boa. A personagem da Mary Jackson, mano, ela se surreal, inteligente, bonita, sagaz. Mano, o que que não iria querer namorar, casar com uma preta dessa, velho? É muito bom! Às vezes, no entanto, nós vemos os sacrifícios que essas mulheres sofrem, como, por exemplo, Catherine Johnson, pra ir ao banheiro. E essa cena, aqui, ó. Não, não, não. Não, 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 não. É preciso que os brancos também se levantem contra o racismo, como apresenta-se nessa cena. Mano, assista esse filme, se você não viu ainda. E se você viu, assista de novo com mais detalhes. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Tchau!